A frase de um poeta, a frase de um poeta A vida é pra quem sabe, irmã Quem quer ser mais do que Deus, fica pior do que Deus Salve, salve, aqui quem fala é o Zé Brau Que é o Jeff É isso aí Estamos aqui com a parceria com a Santa Casa Uma parceria forte, de responsabilidade E acredito que vem grande novidade pra vocês aí Vocês se identificarem com um trabalho perfeito com seriedade Se ligue aí Fogada sem fé Muito bom